Música Música Mas curte o hip hop aqui na banca manda um som Desacariciada de hip hop não é nóis irmão Eu tô aqui construindo o pitbull Ele vai mandar a geral ficar aí então A gente tá na sacada fazendo um som E a câmera vai rolando com meus irmãos Dá uma certeza de hip hop não vou parar Eu vou mandando um sasso quem tá no ar É nóis irmão, é o rap em atitude, em ação Nunca pelo dinheiro é liberdade de expressão Tx, projetos, sargenta, múltiplo show Veja que o som é de merenda É os amigos que chegam sem falar besteira Agora chega de preconceito e brincadeiras Mas o sistema é no agente, hipocrisia, besta Vamos ficar lá na cesta E o homem vai fazer a vida sem filha Só vendo o que passa Vai com o jeito, eu vou a bunda calar A gente tá aqui, te voltando a guarda na zona A gente tá aqui, te voltando a carona A gente tá aqui, te voltando a carona Eu tô aqui na pesteira e vou fazer o meu Vai com o jeito, tá aqui, te voltando a carona A gente vai, não quero um diário, mas a gente vai acertar um fórego no modelo Improvisado, o rap da gravação não é um diário